Os olhos que deveriam estar no trânsito ficam oscilando, ora lá, ora aqui. Seja para tirar uma foto, procurar um endereço pelo aplicativo de mapas ou para uma conversa rápida no WhatsApp. O celular está sempre por perto e o motorista ficou mais disperso. É absolutamente mais disperso. Se já não chegasse a quantidade de estímulos visuais que ele tem no trânsito, ainda ele tem dentro do próprio carro dele, que é o celular. O meu mesmo está ali, olha. Do lado. E se tocar, o senhor olha? Não, dou uma olhadinha só e quando eu atendo, eu paro para atender. No semáforo, é raro o motorista que não esteja com o olho na tela. Coincidência ou não, as batidas de trânsito estão cada vez mais frequentes. Capotamentos hoje são comuns nas ruas da cidade e o celular está por trás de muitos desses acidentes. O susto da frenagem repentina pode explicar a alta incidência. A capinha de um aparelho ficou por ali. O carro dessa mulher acabou atingido. Ele vinha em alta velocidade cortando os carros e como eu estava quase parando a pessoa que estava atrás de mim também me acompanhando, ele foi tentar desviar, não conseguiu, bateu nela. Ela bateu em mim e ele capotou sobre os dois carros e virou. Apesar de muito comum, pouca gente é multada por uso do celular. Esse ano foram 2.070 multas. Quase nada diante da quantidade de infrações. Só pode ser lavrado o auto de infração quando o agente de trânsito detecta, quando ele vê, quando ele flagra. E muitas vezes é fácil desfazer do celular enquanto está dirigindo. O condutor solta o aparelho, ele deixa o aparelho no colo ou no banco e isso dificulta o flagrante para casos de autuação. Outro costume difícil de mudar é o de dirigir depois de beber. Nos bares, a chave do carro está sempre em cima da mesa. Nos shows, o estacionamento está sempre cheio. E no show, muita gente bebe. E embriaguez é a segunda causa de morte no trânsito. Além de reprimir com blitz, o Detran aposta na educação do futuro motorista. Multas não está mais resolvendo a situação do trânsito. O Detran tem o projeto Detranzinho que é levado diante as escolas para as crianças de nível do primeiro até o nono ano, fazendo as palestras Detranzinho para conscientizar essas crianças já diante do trânsito para que a gente possa ter a mudança do adulto no futuro. O álcool quase sempre leva à velocidade, ao excesso de confiança e à perda do controle do carro. A velocidade máxima de uma via é resultado de um cálculo. Depende das características da pista, do volume de carros, do fluxo de pedestres e se a pista é dupla ou não. É por isso que o máximo que o Código de Trânsito Brasileiro permite dentro da cidade é 80 km por hora. Porque numa velocidade dessa, depois de acionado o freio, o carro ainda percorre 30 metros até parar. E tem gente que anda 200 em ruas em que o máximo é 60 por hora. A morte de dois jovens na Avenida T9 foi assim. O desfecho trágico e previsível do abuso de bebida, velocidade e confiança. A quantidade de motos também piora bastante a qualidade do trânsito em Goiânia. E elas estão em 70% dos acidentes. No ano passado, de 216 vítimas fatais de acidentes na capital, 128 eram motociclistas ou passageiros. Este ano, até 15 de maio, dos 58 mortos, 38 estavam em cima de uma moto. Nós percebemos um aumento, inclusive, nas quedas, nos choques. Os motociclistas que estão conduzindo simplesmente perdem o controle e chocam em postes, em veículos parados, em muros. Perdem o controle, chocam no meio fio, caem na pista. Então, isso foi uma estatística que aumentou muito. Motociclistas têm o péssimo hábito de zigue-zaguear entre os carros. Muitos motociclistas ultrapassam pela direita, andam nos citados corredores. Não existem corredores na legislação de trânsito. O corredor, ele não existe. A motocicleta é um outro veículo e deve trafegar como qualquer outro veículo. Ela não pode ficar zigue-zagueando entre os outros automóveis. Obedecer a regrinhas básicas de trânsito é uma grande dificuldade para o motorista goiano. O que chama a atenção da delegada que veio de Minas Gerais. Além do nervosismo e da falta de gentileza. Eu já estou aqui há seis anos na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. E eu tenho percebido que o motorista goiano é um motorista muito estressado. Um motorista que muitas vezes não tem empatia com o outro que está trafegando na via. Um motorista com raiva é uma ameaça a todos os outros. A agressividade no trânsito é muito perigosa. Pessoas que se tornam agressivas ao volante são mais propensas a sofrerem acidentes de trânsito. Perderem o controle em situações mais sérias. E até mesmo provocar brigas que poderiam facilmente ser evitadas em outras situações. Simplesmente por se sentirem protegidas, imunes a qualquer perigo dentro do seu veículo. E acabam esquecendo que podem se tornar vítimas dessa sua própria conduta. Precisamos repensar urgentemente a nossa forma de dirigir. Porque o trânsito geralmente não perdoa erros. Você está saindo ali, várias coisas podem acontecer. Tanto com você praticando contra a sua família. Qualquer um pode ser autor de um crime de trânsito. Qualquer um pode ser vítima de um crime de trânsito. Qualquer um pode ser vítima de um crime de trânsito.